Olá, está no ar a segunda edição do BNews Minuto Política desta terça-feira. O ex-ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, postou um vídeo em suas redes sociais pedindo para que a população baiana repense os votos nos candidatos que concorrem aos cargos de prefeito e vereador durante a eleição deste ano. O petista pediu restrição a postulantes do DEM, PMDB e PSDB. A justificativa de Wagner seria o apoio das legendas ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mudando de assunto, em seu primeiro discurso na Assembleia Geral da ONU como presidente, Michel Temer defendeu a legitimidade do processo que levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ele também disse que no Brasil ninguém está imune à ação da lei. Segundo o presidente, o Brasil vive um processo de depuração política que demonstra a força de suas instituições. Essas e outras notícias você acompanha no boconews.com.br. O BNews Segunda Edição fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!